Se por acaso você estiver gostando de alguém E não soubesse expressar com palavras Manda essa música pra ela aí Tudo mudou quando eu te vi Algo que eu nunca senti Acho que é amor Nunca sonhei te encontrar Mas você chegou tão de repente Me fez mudar completamente Até no jeito de viver Nunca tive maturidade Pra entender o que é amor Me envolvi sem sentimento Aí você chegou Me deixou completamente fraco Com o coração acelerado E se seu sorriso me encantou O meu escuro você clareou Dizem pra o meu coração Eu quero viver com você Corresponda esse sentimento Eu preciso de você Responda essa declaração Eu quero ser o seu amor Eu quero te fazer feliz Deus já nos abençoou Me deixou completamente fraco Me deixou completamente fraco Com o coração acelerado Esse seu sorriso me encantou Esse seu sorriso me encantou O meu escuro você clareou Eu quero viver com você Eu quero viver com você Eu quero viver com você Corresponda esse sentimento Eu preciso de você Corresponda essa declaração Eu quero ser o seu amor Eu quero te fazer feliz Deus já nos abençoou Eu quero ser o seu amor Eu quero ser o seu amor Eu quero ser o seu amor Obrigado.